Vamos casar Quando a gente se encontrar, tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais E eu vou aliviar esse aperto no meu peito Que vontade não dá mais Se no telefone é bom, imagina aqui bem perto Eu sentindo o teu calor Sem medo de ser feliz, tô com o coração aberto Com você eu tô esperto, já me acostumei Com seu jeitinho de falar no telefone Descerias pra me provocar Quando eu te pegar, cê tá perdida Vai se arrepender de um dia Até me tirar do meu lugar Peço por favor, não se apaixone Pois não sou aquele homem Que um dia o seu pai sonhou Eu só tenho cara de santinho Sempre faço com jeitinho Coitada de quem acreditou Eu prometo te dar carinho Vem, basta tudo ser sozinho, livre pra voar Quem sabe, quem sabe o outro dia a gente possa se encontrar de novo Eu prometo te dar carinho Basta tudo ser sozinho, livre pra voar Que sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe o outro dia a gente possa se encontrar de novo